Todos os cristãos Bom dia a todos Muita alegria que recebemos aqui Paz, amigos, padrinhos E principalmente nós formamos Agradecemos primeiramente a Deus Por nós estarmos aqui Nessa linda formatura Com essas 90 crianças Que estamos A pequena formatura hoje Agradecemos também a administração A seu prefeito Arthur A seu prefeito Partido Pelo apoio que nos deu durante o decorrer Durante todo o 2017 Muito medido esforço para ajudar a educação Agradecemos também a todos os funcionários da escola Todos Diretora Vice-diretora Professora do 5º ano Para todos os professores Do 1º período, do 2º período, do jardim 1º, 2º, 3º, 4º ano A todas as cantineiras Ao nosso abrigo Ao nosso abrigo Ao nosso Nosso peitor de amor Que todos Todos são educadores Agradecemos também Agradecemos também Agradecemos também aos pais Pais Jamais abandonem seus filhos Onde estiverem Estejam ao lado deles E sentirem Orientem Acompanhem seus filhos Em todos os momentos da vida deles E por último Agradecemos também aos alunos Estudem a luz Sonhem Lutem E que Deus Esteja com todos vocês Amém Parabéns a todos os alunos Parabéns a todos os formandos Convidamos para deixar a sua mensagem Nos formandos O excelentíssimo prefeito Arthur Carlos da Silva Quero cumprimentar A vice-presidente A vice-presidente A vice-presidente A vice-presidente Secretária de Educação O Lodó A diretora Cida Cumprimentar A professora Dada Guga A Patrícia E a vice Em participação Antiga Cidê Quero Em seu nome Cida Agradecer A você E agradecer Aos funcionários Agradecer Aos educadores E toda a direção da escola Nós sabemos Que não é fácil Educar E você já provou Para nós Já provou Para os pais Que você já é competente E já tem O convívio Consagrado A sua município Quero Cumprimentar Aos pais E aos alunos Formando E hoje Eu vou alunos A todos vocês Queria dizer Aos pais E aos alunos Que Eu digo Assim Com toda a consciência Que 70% Da educação Do meu filho Do de vocês Ele É educado Pela direção Da escola Transmissão Porque Nós sabemos Que pouco Tempinho Nós temos Uma família Em nossa E eles Têm uma convivência Muito maior Na escola E queria aproveitar Também Essa Essa comemoração Do ano E hoje E dizer a vocês Que eu me comprometi Na campanha De Doar o uniforme Portar Doar o uniforme Do centro Mas infelizmente Com outros meios Neste ano Com dificuldades Que Respondei a prefeitura Peguei a prefeitura Não pude Não pude Concluir Mas Eu já estou Com o projeto Já na mão Para o ano que vem O retorno Do filho de vocês Nos uniformes Do novo Queria aproveitar Também A presença De vocês E voltar A reenoborar O centro Que é dentro Que nós Estamos Ainda Acabamos De preparar Para receber A comunidade Então É nada Para fazer A venda Aqui Nossas condições Uma qualidade Mais De receber As pessoas Pode ver Que a gente Revitalizou Tudo Aliás Vamos dizer a palavra A gente Refez O que é 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 Então Era esse Que é A fala E queria Agradecer A vocês E desejar A vocês Um Feliz Ano Novo Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo E muito Obrigado A todos Vocês